A gente tava tão bem, ninguém imaginou Às vezes fico supresso, como eu suportei Todo esse sofrimento, às vezes não faz sentido Se tu gostar de mim, por que não fica aqui? Agora eu não vou implorar, quero descobrir o meu destino E se por acaso, um dia você mudar de ideia Por o que eu devido, do que eu te diria Por isso que eu pergunto Que vai restar de nós, diga segundo alguém Que te incompre, não quero te perder Também não quero viver Desse jeito, pensei nas tuas voltas O que esperas depois Do que me falaste Que vai restar de nós Igual que vai restar de nós Desse jeito, preciso de um tempo Pra mim, preciso de um tempo Pra mim Precisam de um tempo Pra mim, preciso de um tempo Pra mim, desse jeito Preciso de um tempo Pra mim, preciso de um tempo Pra mim Que vai restar de nós Igual que vai restar de nós Desse jeito, que vai restar de nós É desta forma que nós iniciamos mais uma edição do nosso programa Dizer fiquem ligadinhos, não queiram perder nada acerca do que nós vamos falar no dia de hoje Meu nome é Angela Citoi, sejam todos bem-vindos à Família CMTV e ao programa Vem Saber Mais Hoje nós iremos falar acerca do entretenimento Nós temos como convidado o Luiz Tiani, ele que vem falar acerca da sua música interessante E também vem falar acerca do seu historial Olá Luiz Tiani, seja bem-vindo à Família CMTV e ao programa Vem Saber Mais Muito, 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 muito obrigado Foi uma oportunidade para estar aqui, é um prazer Como estás de saúde? Estou muito, muito, muito bem, obrigado Estou muito, muito bem Uau, desde já eu gostaria de saber qual é o título da música que esteve aqui a cantar A mamãe acabou de tocar, chama-se o que vai restar de nós É muito, já está disponível para download e também no YouTube Uau, é um título muitíssimo interessante Que fala o que vai restar de nós Uau, eu gostaria de saber o que te levou você a escrever essa letra Fala mais se é que aconteceu na sua vida ou na vida do seu familiar Essa letra é uma espécie de inspiração na base Acho que foi como as outras músicas Essa é uma inspiração de ver, 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 ver Como eu não fosse uma manucidade de falar, de falar, sim Então a letra da música começou assim Começou a escrever a letra da música E começou a mim, 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 mim Fico muito na música Fico muito, sim Uau, a música te identifica muito, você estava a falar do que sentes dentro de ti, uau, o que sabes de nós, uau, eu devo amontíssimo interessante, desde já eu gostaria de saber, há quanto tempo estás nesse mundo de canto? Há quatro anos que estás nesse mundo de música, eu gostaria de saber quem é o responsável por fazer, por fazer as suas músicas, se você que faz a composição ou tens uma outra pessoa que faz a música, como que fez a composição? Não sou eu, eu gosti da música, choro, eu gosti do viel a banana, mas eu gosti da música e da música, eu gosti da música e goi a música... Uau, desde já, qual é o cantor que você mais aprecia, se você para um Gastar a partilhar, o palco com ele, qual seria um desses cantores que você, a vida de estar ali para cantar com ele? Eu estou a querer dizer que qual é o cantor que mais te inspira ser nacional, tanto internacional? A maior inspiração é internacional, mas também nacional é de vários cantores, como, por exemplo, Ubaca, Itabau e sim, por aí, por aí de antes, né, sim. Uau! Ele falou que admira muito o nosso cantor Ubaca e também o nosso cantor Mistabau, uau! Eles cantam muitíssimo bem. Nós olhando para agora, para a cultura moçambicana, se fosse para diminuir uma coisa ou se fosse para aumentar, qual seria a coisa que você haveria de diminuir no meio da cultura? A coisa que eu quero diminuir, eu adoro diminuir porque, às vezes, como é o suporteiro, como é o suporteiro, como é o suporteiro, como é o suporteiro, como é o suporteiro para os artistas. Eu adoro diminuir mais isso, eu me arrombar, eu vou não me mentirar mais isso. Aumentar o quê? Aumentar, tipo... Ia fazer... Eu amar mais valorizado. Então, nesse caso, a cultura moçambicana ainda não é muito valorizada, né? Não, não, como o mundo deveria ser. Não, 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 como deveria ser. Eu acho que o artista não tem valor, mas... A menos, né? É, eu gosto de ser. Uau, então, eu gosto de saber que, além de estar no mundo da música, qual é a coisa que você faz nos seus tempos livres? Estude tudo, canto. Ah, nos seus tempos, além de cantar, estás a estudar. Uau, muito, muito interessante. Agora, nós vamos ouvir mais uma música dele, ele a cantar. Pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Nós estamos aqui a querer cantar agora, chama-se Nunca, 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 Nunca será para sempre. É música, ainda não está disponível, né? Então, por isso, eu vou dar uma música. Mas aí, eu vou tocar um trechinho, vai perceber. Vamos aí. Sempre, quando amanhece, algo mudará de lugar. Não importa como esteja, eu sou, não podem desistir. Sem saber, lutamos contra o bem e o mal. Então, briga, me perdoe e deixa passar. Mas sei que é difícil, eu começava de tudo. Parece se perder, o que já foi, já foi. Agora vem o que vier. Você deu tudo de ti e não recebeu da vida. Não desistir, está tudo muda. E é meu irmão, a vida realmente é assim. E ganou-se quem pensou que ela fosse justa. Mas algo vai valer a pena, pois ela nunca, a vida nunca cansa. Corre, como sempre, nunca será pra sempre. Assim como ganhamos, também vais aprender a perder as vezes que a vida vai te acabar. Porque tudo pode, tudo vai recomeçar. Uau, uau, que voz, Luís Tiaini. Uau. Gostei da música que você cantou. Poderá nos detalhar mais um pouco acerca da música, se já está disponível? Hoje, como eu disse antes, a música ainda não está disponível, mas acredito que brevemente estará. E essa música, como eu disse antes, a maior perspiração das composições, sou eu mesmo. Naquilo que passa, naquilo que vejo, naquilo que se sente. Então, é isso, né? Ainda não está disponível. Luís Tiaini, se fosse para viajar para um sítio, para poder expandir mais a sua música, qual seria esse sítio? Brasil. 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 Acho que não é Brasil, porque, tipo, eu me identifico muito também com música de lá. Então, acho que alguém pode perceber o meu formato de cantar, do que eu estou claro de escrever. Tem um pouco a ver. Senão, eles são a minha maior inspiração. Brasil. Uau, a tua maior inspiração é o Brasil. Uau, é muito interessante. Contatos para o show. O meu número é 87-9995-993-494. 87-9995-993-494. Beijos e abraços, aí quem são direcionados? Eu mando um beijo para minha mãe, minha mãe e para todo mundo que me conhece. Quer dizer, também, se quiser ficar perto de mim, quem quiser, ainda me acompanhar, né? Eu dou no Instagram, no Facebook, tem minha mãe, eu também no Facebook. Luiz Tiano e, sim, Luiz Tiano. É dessa forma que nós terminamos a nossa pequena entrevista com o nosso jovem cantor, Luiz Tiano. E dizer, se queres ter mais os acessos à música dele, é só acessá-los nos links que estão na descrição do nosso vídeo. Até lá, digo eu, meus internautas, foi um grande prazer estar convosco, estar com o cantor Luiz Tiano. Desejar gostar de pedir que se subscrevam no nosso canal, se não está subscrito. E dizer que não queira faltar cada conteúdo que nós iremos lançar no nosso programa. E desejar, agradeço muito a ele que tem aceito o nosso convite de estar aqui no nosso programa Vem Saber Mais. Agora nós vamos ficar com a música dele, ele estará a cantar. A gente estava tão bem, ninguém imaginou Às vezes fico surpreso, como eu suportei Todo esse sofrimento, às vezes não faz sentido Se tu gostas de mim, por que não fico aqui? Agora não vou implorar, quero descobrir o meu destino E se por acaso, um dia você mudar de ideia Por que eu duvido o que eu queria Por isso que eu pergunto Cê sabe se desse jeito O que vai restar de nós Diga-se um ouro a alguém Que te incompleto Não quero te perder Também não quero viver Desse jeito Cansei das tuas voltas O que esperas depois Do que me falaste O que vai restar de nós Baby, o que vai restar de nós Preciso de um tempo pra mim 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 Só pra mim Só pra mim Quando você ficar mais consciente Você vai lembrar